Fala meu povo, Paulo Ricardo, para mais um vídeo, hoje no bairro do Canindé, aqui em São Paulo, estou aqui na Dantas Presentes, uma distribuidora, uma tacadista, que já tem vídeo no canal, mostrando alguns setores da distribuidora, e hoje eu vou mostrar para vocês a parte de utilidades, para casa utilidades domésticas, e um pedacinho de presentes e decoração da loja aí. Nesse vídeo eu vou tentar mostrar um pouquinho de tudo que vocês encontram aqui na distribuidora, esse vídeo voltado para vocês aí que procuram fornecedor no atacado. Bora lá para o vídeo. A distribuidora Dantas Presentes fica no número 40 da rua Paganini, aqui no bairro do Canindé, esse prédio é com pôr do vermelho, e a rua Paganini, para quem não conhece a região do Canindé, ela fica no final da Avenida Volteira, é uma paralela. Na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço e o contato da loja para vocês. Para vocês entenderem a distribuidora, eles têm um pedaço da distribuidora que é voltado para utilidades, que seriam esses dois corredores gigantescos aqui com produto. Tem a parte de decoração e presentes, eles têm um setor aqui que trabalha com produtos para higiene pessoal, com necessaire, e tem a parte da loja de papelaria. Inclusive, esse foi o último vídeo que eu gravei neles, aqui já tem um tempo já, que você encontra esses, digamos assim, papelaria criativa. Isso aqui mesmo é aqueles bloquinhos, ar de anotação, com desenho diferente, em formato diferente, e tem pelúcia também. Isso vai ser um vídeo que eu vou fazer mais para frente para vocês aí. Hoje eu vim até a distribuidora, como eu falei lá no comecinho, para mostrar essa parte deles de utilidades para casa. E como funciona para comprar aqui deles. Compra mínima é de R$ 500,00. No caso da Dantas, eles só vendem para CNPJ, pessoa jurídica. Exemplo de preço. Essa é uma caneca de vidro de 320ml, que vem nessa caixa que está diferente, que está bonitinha aí para presentear alguém, que está custando R$ 7,35. E ela vem com uma frase, que todos os seus sonhos sejam realizados. Parabéns. Isso aqui para presentear já é um presentinho que vai sair barato pelo preço, R$ 7,35. E é uma coisa bacana. E essas canecas aqui, elas estão muito em alta. Eu estou vendo em todo canto que eu vou. Lá tem uma outra caneca, para nós todo o amor do mundo, que também serve para vender durante o ano todo. Mesmo preço, R$ 7,35. E aqui, gente, não é por produto, é por valor. Então você pode vir aqui dentro desses R$ 500,00 e pegar uma caixa de cada modelo aí e testar para ver se funciona. Aqui está como enfeite, uma canequinha, que eu acredito que seja cerâmica, que está custando R$ 4,45. Aí vem super-herói, o melhor pai do mundo. Isso aqui é para presentear os pais aí, viu? E presente para pai, para mãe, não tem época do ano. Você pode estar dando isso durante o ano todo aí, para lembrar do valor deles na vida de vocês aí. R$ 4,45. Também vendido assim, ó. Vendido unitário. Eu acabei de fazer vídeo mostrando essas xícaras para café no conjunto. Aqui você tem a opção de comprar elas assim, ó, unitário. Então tem gente que mora sozinho ou trabalha num lugar aí que é uma xícara bonitinha. Não precisa pegar aqueles conjuntos com seis. Pode pegar unitário. Você pode estar vendendo unitário. Eu estou vendo aqui vermelho e estou vendo rosa. R$ 6,50 e R$ 6,50. Tanto uma quanto outra. Em cima é uma garrafa de vidro, que está bonitinha. Isso aqui para estar carregando algum líquido aí na garrafa de vidro. Tem gente que não gosta de garrafa plástica. Vidro é uma opção, ó. Tampinha de metal, R$ 12,85. E todas elas vêm com frases. Acredite que acontece, que a felicidade vire rotina. Essas aqui são umas frases de motivação. E aqui é uma garrafa de vidro, que isso aqui eu falo sempre para você ter água na geladeira. O ideal é vidro, não é plástico. R$ 18,60. Vidro com a tampinha aí de metal. E também vem com umas frases, ó. Sempre boas energias. Paz, amor e água fresca. Isso é bacana, tá? Então, nesse vídeo, eu vou passar o preço de atacado deles. Nessa compra aí de R$ 500,00. E vou tentar mostrar um pouquinho de toda essa parte aí de utilidades, decoração e presentes da loja. Aqui são as canecas de personagem. Todo esse corredor aqui, até a ponta lá, é só personagem. E eu tô vendo umas canecas aqui muito diferentes. Essa mesma aqui, ó, do Spider-Man. É de um alumínio. Isso aqui é tipo uma borracha por fora. Isso aqui é um mosquetão, a alça dela. Que você pode, inclusive, estar colocando ela numa mochila. Em qualquer lugar que você... Para que você aprendesse mosquetão, você consegue estar colocando ela. Olha que legal isso. R$ 41,70. Tem Spider-Man, tem Marvel. Tem escrito, ó. Viajar para o pessoal que vai viajar aí, ó. É bem facinho. Porque você pode colocar, inclusive, no teu cinto ela. E tomar alguma coisa onde você estiver aí. R$ 41,70 o preço deles. Aqui são canecas de personagem. Mario, Mulher Maravilha, Mickey. Aí R$ 42,80, R$ 43,65. Essas canecas aqui de anime por R$ 20,90. Você vê que preço está bacana disso. Embaixo aqui você tem a caneca do Flash. Acabou de ser um filme dele ruim que só, viu? Não consegui assistir o filme todo lá. Por R$ 37,00. Flash da DC. O que mais que a gente tem? Essas canecas eu acho muito bonita. Mas a caixa dela... Isso aqui é uma coisa para presentear alguém aí. Muito diferente. E eles têm aqui na loja muita opção dessas canecas quadradas aí. R$ 37,00. R$ 37,00. Canequinha da Netflix. Pessoal que é fã da Netflix vai ver os filmes da série com a canequinha da Netflix. R$ 43,00. Capitão América R$ 36,90. Homem de Ferro R$ 36,90. Olha essa do gatinho aqui, ó. Para quem gosta de gato, está linda essa, viu? Isso aqui é um belo presente. R$ 36,90. O que mais que a gente tem de diferente de caneca? Olha essa caixa aqui. Eu vou abrir ela para mostrar para vocês. Vou abrir com cuidado para não deixar cair. Olha que legal que fica na caixa. Isso aqui já é um presente pronto. Não precisa nem colocar em embalagem, viu? R$ 38,80. Aqui você tem essas canecas com difusor. Para o pessoal que gosta de tomar chá. Essa aqui está com preço muito bom. R$ 25,70. Essas são as canecas de profissões que agora está caprichada, viu? Olha uma canequinha preta. Essa aqui é de direito. Peguei... Não é que eu olhei a caneca para pegar. Peguei sem ver direito que a minha filha Patrícia, minha filha mais velha, é advogada, fez direito. E hoje já está formada, já está advogada, já está trabalhando aí. E ela tem um descanso aqui para colocar a caneca. Legal isso aqui, viu? Olha a caixa dela que bonita. R$ 25,50. Aqui você tem a garrafa também, a garrafinha com as profissões. Aqui está escrito cantil. Se aí está escrito cantil, é aquela que a temperatura se mantém dentro dela por muito tempo, viu? Eu tenho uma garrafa dessa, não de profissões, mas uma que coloca a gelada lá 8 horas da manhã, meio dia ela está geladinha ainda. Essa custa mais caro, R$ 42,50. De profissão, para o pessoal que quer trabalhar com essa linha de profissões aí. Olha, esse é um porta-tempero, porta-tempero de bambu, é isso mesmo? Eu acho que deve ter bambu na composição dele. Legal, é plástico, tá? Mas eu já comprei uma vez uns pratos que eram de melamina com bambu. Como deve ser isso, viu? R$ 9,60. Olha que discreto que está a cor. Aí você tem essa cor e tem essa outra aqui. Vem assim, ó, como tal, com essas três unidades. Mas isso aqui é diferente, gostei. R$ 9,60. Aqui você tem pote, aí é metal, umas latas. Essa aqui mesmo para você estar colocando açúcar. Qualidade legal também dessas latinhas. R$ 17,60 e R$ 21,00 essa maior. Aí você tem a opção de couro delas. E em cima você tem uma lata para biscoito, que está custando R$ 25,80. Também uma lata bem diferente aí, que vem com a tampa. A tampa tem um tipo uma ventosa e parece madeira a tampa dela. Parte da distribuidora que você tem várias opções desses raladores muito uso aí. Esse aqui custa R$ 3,85. Aqui tem um ralador, aquele modelinho tradicional, só que esse aqui, para quem não tem muito espaço no armário, é o ideal. Porque ele tem três lâminas diferentes, mas ele é isso aqui, ó. Ele é chatinho. Diferente desse para quem tem bastante espaço aí, viu? Esse aqui custa R$ 6,30, mas você tem as duas opções aí na distribuidora. Outro ralador que está legal. Aqui são várias lâminas, ó. É quatro em um. Vem sete peças em total. Você vai ralando, vai caindo dentro dessa parte plástica dele. R$ 19,50 esse. Do lado tem esse outro ralador de inox com pote, com reservatório. Eles têm umas linhas de produtos diferentes aqui, ó. Custa R$ 10,20 e é um plástico bem duro, tá? Qualidade legal. E aqui tem um ralador também, que eu não tinha visto ainda. Olha isso aqui. É um ralador que tem várias lâminas e tem um pote grande. Tudo que você ralar já fica no pote aí, por R$ 20,55. Esse saleiro aqui, gente, cerâmica. A tampinha dele, eu queria que seja bambu. Colher de cerâmica acompanhando. Aí tem esse redondinho e o quadrado. R$ 36,60. Aqui você tem o porta-condimento, que é isso aqui, ó. O porta-condimento que você pode combinar, inclusive, com o saleiro. Com esse detalhe em preto aí, ó. Sal e para colocar pimenta, né? R$ 21,20. Aqui tem um açucareiro de inox com esse detalhe em preto. Você pode estar fazendo uma combinação também. R$ 14,90. Eu vi aqui outro porta-condimento. Isso aqui é saleiro e pimenteiro. Olha que bonitinho aqui, tal. Nesse tom preto lá, igual o porta-sal lá. Por R$ 13,30. Isso aqui é uma coisa que dá para vender num preço legal. E a cor, a qualidade, pelo que eu vi, ele é uma qualidade diferente. Isso aqui é um... Para quem vai trabalhar nesse segmento de utilidades, é bom você procurar um fornecedor que te dê essas opções. Você pode trabalhar com um produto que seja um pouquinho mais caro, mas que tenha uma qualidade, ou que tenha uma cor. Que seja uma coisa bonita, que seja uma coisa diferente. Que você olhe o produto e tenha vontade de ter na tua casa. É bacana. Eu estou vendo umas coisas aqui do hoje bem diferente. Isso aqui do lado é um pimenteiro e um saleiro também. É um tubo de metal. Você deve colocar por essa parte aqui o sal e aí joga na salada. Assim, tem uns furinhos aqui para sair o sal. É diferente. Se você colocar na mesa e a pessoa for desavisada, ela não vai se ligar que é um saleiro e um pimenteiro. R$ 18,20. É em aço isso aqui, viu? E aqui eu vi uma garrafa para azeite. Olha que garrafa diferente. É uma garrafa de vidro para você estar colocando azeite. Com esse detalhe aí, um detalhezinho do bico dela em preto. Você pode fazer uma combinação com essa linha de produtos que eu mostrei aí, viu? Vidro R$ 23,40 e a maior aqui está R$ 28,00. Aqui na Dantas você tem um setor deles voltado para esses produtos de times de futebol. O produto que eu falo é copo, taça, caneca, principalmente dos times de São Paulo. Aqui mesmo é uma caneca do São Paulo de porcelana por R$ 24,00. Aí tem a caneca do São Paulo, a caneca do Corinthians, a caneca do Santos e a caneca do Palmeiras. Nesse preço de R$ 24,00. R$ 290,00. Aqui você encontra uma caneca do Flamengo. Tá bonita essa do Flamengo. É já time do Rio de Janeiro. R$ 29,50. Aqui é produto licenciado. Tudo que sai aqui da Dantas é com nota fiscal. Então você vai poder comercializar isso tranquilamente. Copo de vidro. Olha que copo diferente do São Paulo por R$ 28,45. A mesma coisa. Palmeiras, Corinthians, Santos e o do Flamengo é o mesmo preço. É copo para caipirinha que eles falam. Taça, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos R$ 24,40. Aqui tem a mesma caneca que eu mostrei no comecinho do vídeo. Você encontra de times de futebol por R$ 21,10. Aí elas vêm assim. Tem uma caixa. Legal a caixa. Isso também já é um presentinho pronto. Para dar de aniversário para alguém que gosta do time. É bacana. Aqui é uma taça. Mas é vidro isso aqui. Eu achei que fosse plástico. Mas não é não. Isso aqui tá bonita. Flamengo, Santos. A do São Paulo é branca. A do Palmeiras é um tom de um verde escuro. E por fora parece um fumeiro. Mas é um verde. R$ 29,70. Aqui você vai encontrar na Dantas os times de São Paulo. E eu tô vendo o Flamengo também. Então não é que tenha várias opções de time. São os times aqui do estado de São Paulo. Mais o Flamengo. Que eles optaram por trabalhar aqui também. E nessa parte são as garrafas térmicas deles. Dantas tem umas garrafas aqui muito bonitas. Garrafa térmica de bambu. Bambu material que ela é feita. Esse plástico. Ele tem uma mistura de bambu junto. R$ 62,90. Uma garrafa dessa aqui. A média dela é R$ 100,00. R$ 62,90. Você vai ter uma margem interessante para estar trabalhando. E tem opção de cor. Olha a caixa que ela vem aí. Aqui tem mais opção de garrafas. Esse também tá diferente. Por R$ 64,60. R$ 73,10. E olha essa aqui. Eu sempre gosto da mais cara. Não sei porquê. Olha que linda. Eu fiquei isso aqui. Até eu deixei na decoração da cozinha. Essa aqui custa R$ 160,70. Eu gostei da preta. Mas eu vi essa cor vinho. Também tá bem bonita. Então tem um pedaço aqui com algumas opções de garrafas térmicas. Essas são as garrafas térmicas menores. Também eles têm umas garrafas que estão muito bonitas. Essa aqui custa R$ 32,00. Essa tá escrito Isotérmica. E aqui do lado. Já tá escrito Garrafa Térmica. Garrafa Térmica de Inox. R$ 35,45. Essa aqui custa R$ 22,90. Eu tinha visto uma muito bonita. E essa aqui ó. Custa R$ 48,40. A tampa dela é um copo. E um copo bonito viu. Tá colocando um chá. Colocando um café. Tem uma alcinha pra tá carregando. R$ 48,40. Aqui são umas coisas diferentes. Olha a garrafa bonita. Essa aqui tá custando R$ 73,90. Garrafa Excalibur. Vem que diferente. Corredor aqui da distribuidora. Que você vai ter relógio de parede. Relógio de mesa. Isso é bem comum de você encontrar nas distribuidoras. Só que eles têm um produto aqui. Que já não é tão fácil de encontrar. Que são esses cronômetros digitais. Esse cronômetro aqui. Ele tem até uma bússola junto com ele. R$ 11,85. Vem nessa caixa aqui. Cronômetro digital. Aqui tem um outro modelo de cronômetro. Tá custando R$ 10,50. Outro modelo. Esse aqui R$ 12,40. E esse aqui tá custando R$ 7,00. Aí vai do modelo do cronômetro que você quer trabalhar. Você tem a opção. Olha o que você encontra aqui. Cubo. Cubo mágico. Junto com os relógios. R$ 2,20. O preço deles aqui no atacado. O pessoal que trabalha com brinquedo. É uma opção. Esse aqui é aquele modelo de despertador antigo. Por R$ 22,50. R$ 10,50. R$ 11,00. Esse aqui tá bem diferente. Eu gostei dele. Esse aqui tá custando R$ 18,00. E esses de cima, de parede, você tem por R$ 15,50. Olha o tanto de opção desse de R$ 15,50 aí. Outro relógio de mesa. R$ 27,90. Reloginho pra quarto de crianças. Aqui mesmo é um astronauta. Eles estão vendendo aqui por R$ 19,90. Parte da distribuidora com porta-retrato. Eles têm bastante opção de porta-retrato. Isso aqui eu sempre mostro nos vídeos que eu faço no canal. Porque é um dos mais baratos que tem no mercado. Custa R$ 5,50. Esse escrito Amizade. Esse aqui, acredito, deve ter vendido muito na época agora. Do Dia dos Pais. R$ 4,99. E tem várias opções. Pai. 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 Esse do coração aqui também que tá com preço legal. Custa R$ 6,00. Eles são todos de plástico. Olha o que tá bonito aí também. Esse aqui tá custando R$ 11,90. R$ 9,90. R$ 14,80. Então, porta-retrato tem várias opções. Caneca pra chope. Eles têm também um pedaço aqui muito grande. Inclusive, eles têm umas canecas de chope das profissões. Mas é uma caneca muito bonita. Isso aqui é vidro. Pesado quando você pega isso. É um belo presente. Isso aqui é um presente que a pessoa que ganhar vai ficar feliz. Além dela ser bonita, a qualidade do material que ela é feita é um material bom. R$ 37,70. E aqui tem uma mega caneca de chope. É 650 ml. Esse aqui é pro pessoal tomador de chope mesmo. Aí tem de personagem. Mulher Maravilha, Marvel, PlayStation, por R$ 40,95. Medidor. É uma parte com muitas opções. O pessoal que vai fazer alguma receita precisa ter a medida exata. Isso aqui é um produto interessante pra trabalhar. Esse vem com seis medidores diferentes. Três, seis. 7,50. Olha isso aqui, a cor dele. Isso aqui é um silicone embaixo aqui ainda. Pra guardar é melhor. Isso aqui são vários medidores. É um kit assim. 8,50. E aqui você tem cortador de frutas. Aqui deram o exemplo da maçã. Pra tá cortando em fatia por R$ 7,65. Aqui é cortador pra batata. Fazer aquela batatinha palito lá. R$ 10,90. Aqui tem um outro cortador. Aqui tá custando R$ 5,20. Esse aqui é plástico. Esse ali é de inox com plástico. Mais opção de medidor. Medidor eu tô vendo que eles estão com bastante opção. E aqui tem os conjuntos de espátula. Isso eu acabo não mostrando nos vídeos. Que eu faço. Mas é um produto que deve sair. Que é kit faca pra bater. 7,20 com 6 unidades. E do lado você tem o kit pegador de espiga de milho. Olha isso gente. Existe um kitzinho pra você tá pegando a espiga de milho. Quando a gente tira o milho da panela. Que a gente põe ele pra cozinhar. E ele é muito quente mesmo. Com esse pegador. Tá mostrando a foto ali. Você coloca na espiga. Você segura no pegador. Até isso tem pra vender. E custa R$ 11,10. Com 5 unidades aí. São umas coisas diferentes. Que as vezes a pessoa não sabe o que tem pra vender. E você encontra pra vender. Aqui tem essas tesouras culinárias aí. Que é outra coisa também. Que toda distribuidora tem algum modelo. A partir de R$ 7,60. Esse aqui é bem completo. Tem várias lâminas aí. Esse é um kit que vem. A tesoura culinária. Um abridor. Abre até gafa de vinho. E mais uma faquinha menor aí. Por R$ 16,90. Esse é o setor aqui da distribuidora. Voltado pra confeitaria. Você que tem tua loja de utilidades. Variedades. E quer trabalhar com alguma coisa de confeitaria. Eles tem muita opção. Kit confeitar 6 bicos. Sabe quantos? R$ 6,50. Esse aqui o preço tá bom. Você pode vender esse num preço bacana. Outro kit. Um kitzinho pra quem não quer gastar. Vem espátula, pincel, bico. Mais um saquinho de confeiteiro. Por R$ 9,90. Você pode estar vendendo baratinho isso aí. Aqui são aquelas forminhas. Aqui tem várias opções. Essas formas aí. Mas várias opções mesmo. Essa aqui vem assim. Chamo forminha. Mas o nome é errado. São cortadores. Por R$ 7,50. Aí tem várias opções de formato. Esse outro aqui. Cortador. São três cortadores diferentes. Formato de urso. Por R$ 6,00. Isso aqui é de inox. Aqui tem a da estrela. Que tá custando R$ 3,50. Cortador também. Olha esse aqui. É muito completo. E o preço desse aqui realmente tá muito bom. É estrela, coração, flor. E esse outro redondinho aí. Vários. Sabe quanto eles estão vendendo aqui? R$ 14,90 o preço deles. Isso aqui é importação própria aqui da Dantas. Essa linha que eu tô mostrando pra vocês. Eles que trazem aí pra comercializar aqui na distribuidora. Aqui é um kit que vem uma espátula e um pincel. Por R$ 3,90. Só colher, ó. Colherzinha de silicone. Que eles vendem aqui por R$ 3,90. E todas elas vêm etiquetinha, ó. Com código de barra. Descrição do produto. Aqui quando você encontrar o escrito Dantas. E presta atenção quando você andar aí pelo Paris e pelo Canindé. Eu tô falando pra vocês prestarem atenção. Porque eu faço vídeo nas distribuidoras. E eu já vi a etiqueta da Dantas aí. Em algumas. Vendendo o produto. Quando você encontrar etiquetinho escrito Dantas é a importação deles, viu. Jogo de cortadores. Esses de plástico. Aqui você tem de letra, de número. A partir de R$ 12,20. E já de metal. De números por R$ 14,90. Essa linha de produtos voltados pra confeitaria. Eu fiz um resumo aqui. Ficou muita coisa de fora. Você vai encontrar bastante coisa. Inclusive eu deixei passar isso aqui, ó. Que é um kit confeiteiro com 66 peças. É um kit completo. Que vem os utensílios que tá na foto aí, ó. Pra você vender pra pessoa. Se quiser fazer um bolo, alguma coisa em casa. Já tá o kit completo. R$ 60,00 é o preço deles aqui no atacado. Que é um produto diferente que eles têm aqui. É um dispenser. É um embebedor de água. Pode colocar suco também, tá? Vem com a finalidade de água. Coloca água nesse dispenser. Aperta nessa parte aqui. Cai a água no copinho. Vem com dois copinhos descartáveis. Mas esse copinho é do tamanho daquele copinho de café. De cafezinho. Tranquilo pra encontrar depois pra repor. Custa R$ 18,20. Aí tem elefante, tigre, gatinho. Tô vendo de porco, de panda. Nessa prateleira você vai encontrar uns enfeites. Uns ornamentos em cerâmica. Olha esse aqui diferente. R$ 12,40. Esse aqui que é um leão. pequenininho. Por R$ 7,70. Esse da mão aqui você tem algumas... Fazendo alguns gestos com a mão aí. A partir de R$ 20,30. Esse do bulldogzinho. Esse aqui tá bonito, viu? É um tamanho bom. R$ 6,55. Olha o elefante aqui. Que lindo que tá. Tem cor bem viva. Custando R$ 23,10. R$ 8,95. Gato por R$ 11,33. Tem diferença de tamanho, tá gente? Esse menorzinho custa só R$ 6,75. Então, mostrando na câmera, às vezes você não tem a noção do tamanho. Você pode achar até que tá caro. Mas é por conta do tamanho. Esse é um gatinho maior. Esses ornamentos de love, de árvore. Você também tem várias opções aí. E agora eles estão com umas caixas porta-joia de MDF. Isso aqui eu não lembro de ter visto na última vez que eu gravei aqui. É MDF, só que essa aqui ela é pintada já. R$ 28,80. Esse tamanho. Porque aqui do lado eu tô vendo menor por R$ 12,00. Caixinha menor. E ela vem assim, ó. Deem embalada pra você tá expondo. Não suja até melhor, viu? Embalada com plástico aí. Esse aqui pra tá colocando sachê de chazinho por R$ 15,60. Meu presente pra você é uma caixinha toda de MDF por R$ 14,30. Gratidão. R$ 14,30. Essa aqui menorzinha tá custando R$ 13,20. Legal deles que vem embalado. Eu tô falando que vem embalado porque eu tenho vídeo lá na 25 de março onde o pessoal vende esse tipo de produto de MDF. Faz tempo que eu não gravo neles lá. Mas eu tenho vídeo antigo no canal, acho que de praticamente todas as lojas lá da Cavaleiro Basílio na época. E essas peças em MDF vem a peça sem embalar, sem nada. Pra quem vai revender é interessante. Agora pra quem vai comprar pra uso, pra fazer artesanato, não faz diferença não. Personagem, meme bem famoso aí por R$ 6,00. A caixinha é isso aqui. Ela é pequena, mas o preço tá bom. Eu e você R$ 6,00. Melhores amigas R$ 6,00. Te amo R$ 6,00. Estão com bastante opção, viu? Eu comecei lá no meio do corredor e vim até essa parte aqui com essas caixinhas de MDF. Esse aqui mesmo tá custando R$ 4,25 com carinho. O preço tá bom, até pra quem vai revender. Essa aqui é uma parte com potes de vidro, com tampinha plástica, por R$ 7,99. A tampa dele é que tá chamativa, inclusive pra você colocar algum tempero, alguma coisa. Eu gostei, viu? R$ 7,99. Aqui do lado tem o maior dele, que custa R$ 8,50. E esse aqui é um porta-azeite vinagre de vidro. Diferente. Vidro também. Eles estão vendidos por R$ 9,90. E essa é uma linha deles de potes hermétricos que são diferentes. Gente, essa marca aqui, em todas essas distribuidoras grandes aqui, Paris Canindé, você encontra alguma coisa. São três unidades, R$ 56,65. Aqui tem o outro, que é um kitzinho com três unidades também. Isso aqui é pote de vidro, tá? Tanto rosa quanto esse aqui. R$ 34,45. E pra quem quer trabalhar com os produtos de uma qualidade melhor, Dantas aqui tem algumas opções. Isso aqui mesmo é uma caneca de cerâmica. Tá bonita demais. Tô vendo essas duas opções aí de cores. R$ 43,00 ou par de caneca. Cerâmica. Isso aqui é uma caneca de cerâmica também, ó. Grande. Isso aqui é pra tomar sopa, né? Ela teve. R$ 29,80. Preço unitário dela. Caneca de cerâmica. Do lado aqui você tem mini caçarola. Tá colocando alguma coisa na mesa. Até como decoração. R$ 31,30. R$ 25,40. E aqui, ó. R$ 18,00. Essa mesma linha da caneca que eu mostrei, você vai ter açucareiro por R$ 24,90. Cremeira por R$ 26,30. Todos eles nessa caixa bacana. Essa marca aqui é uma marca top, viu? Uma marca muito boa. Aqui é um pote de cerâmica retrô por R$ 42,00. Mantegueira. Aqui eu acho que pouca gente usa mantegueira, viu? Esse aí, custa R$ 51,00. Aqui do lado é um retratório de cerâmica por R$ 28,90. Todos eles combinando com as canecas. Inclusive, essa vermelha, você vai encontrar a mesma linha. E aqui do outro lado, você tem bule pra chá de porcelana. É o bule, viu? Por R$ 77,00. Leiteira de porcelana por R$ 23,40. Açucareiro por R$ 24,60. Aí você tem conjunto de duas xícaras por R$ 59,90. Tudo combinando. A pessoa que for comprar, vai querer comprar pra estar fazendo um jogo. E xícara pra café por R$ 38,20. São duas unidades de xícara. E aqui você tem um pratinho. Dois pratinhos por R$ 43,50. E aí você tem a opção de cor. Tem o branco. Tem essa cor que eu mostrei pra vocês. E aqui embaixo tem um aqui, ó. Isso aqui já é outra coisa, tá? É um outro conjunto. Mas olha que diferente que tá. Vai encontrar pra vender também, né? A distribuidora, ela engana. Quando você passa na porta, você olha, parece que não tem tanta opção assim de produto. E eles têm, viu? Esse corredor aqui, ó. É só parte de utilidades. Outro corredor que é utilidades também, mas aqui tem muita opção de caneca, xícara, taça, copo. Não é uma variedade tão grande de utilidades. Mas essa aqui, digamos assim, é a linha de canecas e copos personalizados deles aí. E aí tem muita opção. Isso aqui eu não mostrei, ó. Essas tacinhas aí pra taça pra licor, taça de vinho que você encontra. Aqui embaixo tem copo, copinho. Inclusive aqui, ó, copinho com frases aí por R$6,10. Aqui aquele copinho pra shorts. Aqui vem com 12 unidades na caixa, sabe quanto? R$39,90 copinho colorido. Agora vem Halloween, né? A próxima grande data de festa aqui no Brasil é Halloween, que tá começando a ficar forte. Você vê, ficou tudo de fora do vídeo, mas vocês encontram pra vender. Tem um setor que eu tinha falado pra vocês de papelaria, que nesse vídeo eu não mostrei. Aqui, digamos, que é a parte de decoração da distribuidora. Tem bastante opção também. Todo esse pedaço aqui ficou de fora, que são produtos pra higiene pessoal, necessaire. Dezê que tem uma variedade grande de produtos. Parte com pelúcias, que também você vai encontrar aqui na loja. E aqui é o setor da loja voltado pra papelaria. Que é bem grande também, que é bem completo. Eu tenho o vídeo só mostrando ele. Essa parte de necessaire, inclusive, tem um preço muito bom. Isso aqui são aquelas necessaires de profissão. Que eles vendem aqui por R$6,50. Olha na frente do direito de novo, viu? R$6,50 unitário dela. Você pode comprar assim, ó. Unitário. Não precisa pegar na dúzia. Eu tô falando na dúzia. Porque lá na 25 tem muitas importadoras lá que você precisa comprar no pacote, né, dúzia. Que eles se dão a opção de você pegar a unitário. E aqui tem um pedaço que você encontra mais produto ainda. Isso aqui eu não mostrei pra vocês. Olha que são essas garrafas squeezers que fala, né? Pra academia. Eles têm bastante coisa aí também. Umas garrafas diferentes. Com opção de preço. Com opção de modelo. Essas garrafinhas pras crianças aqui, ó. Com alça, tá? Essa aqui já é uma crinca. Um plástico mais duro. Tá vendendo por R$18,50. Todo esse pedaço são de caixas. Essas caixas personalizadas. Daqui a pouco a gente tá em dezembro de novo. Então o pessoal de comércio que quer trabalhar com embalagem é uma opção vendida assim, ó. Pacote, tá? Vendido com... Essa aqui mesmo é uma sacola que vem 12 unidades. Esse modelo, esse tamanho. Eles estão vendendo por R$33,60. O pessoal me pergunta dessas caixinhas pequenas. Tem algumas opções. Ó, outra sacola que tá bonita, ó. Dúzia. Pra você vender ela unitária no teu comércio. Custa R$33,60. Tem as maiores. Essa caixinha aqui, ó. Que bonita. Essa aqui eles estão vendendo por R$15,00 a dúzia dela. Então se você quer trabalhar com embalagem, é uma opção, tá? Isso aqui ficou tudo fora do vídeo. Mas depois eu volto aqui daqui a um tempo e mostro mais essa parte pra vocês aí. Outro modelo de squeezer. Esse aqui eu tô mostrando direto nos vídeos que eu tenho feito. Só que aqui tem um diferencial. É um kit. São dois squeezers. É o maior e esse menor que vem junto. Por R$25,90. Aqui tem um preto que tá muito bonito essa cor aqui, viu? R$29,50. Tá assim, ó. Dentro dele, ó. Dentro dele tá o menor. Então você vai vender... Vai comprar duas unidades por R$29,50. E o ideal é você vender essas duas unidades. Às vezes a pessoa vai pra algum lugar, quer levar uma pouquinho água, um pouquinho suco, leva o menor. Então vai pra um lugar aí que quer levar mais água, um pouquinho suco, leva o maior. R$29,50 o preço. R$25,90 esses coloridos. Aqui tem até o mais barato. Aqui é só o squeezer. Mas é gigantesco esse squeezer aqui, né? R$21,50 e R$15,90. Então a loja tem uma variedade de produtos bem grande aí. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do Televendas, do WhatsApp aqui da Dampa. Se vocês tiverem dúvidas sobre produto, entrega ou preço, clica lá no link. Você já entra em contato com eles. Eu vou deixar também o link do Instagram deles lá pra dúvidas, tá? Qualquer dúvida que você tivesse, você contacta direto pra distribuidora, que a equipe aí vai prontamente atender vocês. Prato redondo. Aqui é melamina. R$4,80. O mesmo prato aqui por R$8,60. Aqui tem uma tigela. Tigela grande, viu? Tudo combinando. Por R$9,90. Aqui tem mais opção de prato por R$4,80. E essa aqui, ó, é prato pra bolo. É esse pratinho aqui, ó. Do jeito que tá aqui. Pesado. Melamina, tá? Por R$19,90. Então é isso, pessoal. Eu espero que, de alguma forma, de alguma maneira, esse vídeo ajude vocês. E depois eu volto mais pra frente aí e gravo mais um pouquinho, mais um pedacinho da loja pra vocês aí.